Fala galera, beleza? Paulo aqui, trazer um videozinho novo mano, tô aqui na minha continha e hoje vou dar uma mostrada aí pra vocês sobre o novo evento que saiu mano, esse aqui do Festa de Natal mano. É, pra quem jogava desde o ano passado, tá ligado já como é que é esse evento aqui mano, é a mesma coisa, aqui depois que você pega as bolinhas derrotando os bichinhos lá dentro, você decora as árvores e tem prêmios relacionados a quantas árvores você decorou. Eu já fiz um pouquinho lá, já fiz 20 minutinhos, já consegui decorar 8 árvores e peguei esse primeiro pacote aqui mano, eu abri ele sem querer velho, porque eu tava dando uma olhada nele e eu abri ele por, sei lá mano. Não segurei, tio. Aqui eles já mostram os prêmios mano, é 10 blocos de neve, 200 títulos do totem do novo e esse Magic Refining Elixir level 2 é prática mágica mano. Eu abri por causa disso, porque eu queria ter certeza de que era prática mágica. Esse Feliz Natal X2 é um alto-falante, deixa eu até mostrar ele aqui pra vocês. Cadê mano? Ah, eu guardei ele no depósito. Deixa eu pegar ele lá bem rapidão. Pra achar essa porra agora aqui ó. Usaram, ó. Salve galera gravando. Daí ele aparece aqui em cima mano. Tá ligado? Aparece aqui ó. Eita. No alto-falante achei que ia aparecer alguma coisa de Natal mano. Sei louco, a molecada hoje tá online hein tio. Salvei pro Matheusinho, salve pro... Puta mano, esqueci o nome do parceirinho véi. Esse aqui é o que jogava na Calvin Harris lá com o Rodrigo. Salve pro Chuck Norris, pro Tony Stark, pro Ful Dido, que mandou alto-falante também. Pro Anderson, pra Dilma, pra D2, pro Gere... Vigência, pra Maga, e pra Micaele mano. Só pro Ful Arc aí também mano. Então vamos entrar ali no evento pra dar uma mostrada galera. É nóis. Tem muito erro aqui não mano. Quando você entra aqui... Tá porra, tá um lag aqui. É, a diferença de cada bichinho mano. Deixa eu pegar uma bombinha aqui. Porque eu não lembro quantos pontos a bombinha dá mano. Salvei pro... Pot of Sleek. Aí a gente chega aqui na luta mano. O cenário é o mesmo. Tem vezes que você cai desse lado, tem vezes que você cai do outro. E é isso aí mano. Tem erro não, você só mata o bichinho. Você só tem que mandar tatu mano. Porque dependendo do seu dano, você só vai causar um. Pra cada projétil. E é isso aí. Aqui a bombinha dá duas... Bolinhas. O servo. Deixa eu ver se eu pego um. Peguei um mano. Mas ninguém te conhece. Rolou. O servo aqui é a mesma coisa mano. Você manda mais dois, o tridente e bate nele. Quando você cai do lado esquerdo é mais fácil mano. Você joga o ângulo 20 e já era. Tem a tabelinha ali do lado pra ajudar ainda mano. Tranquilão. Já era. O servo se não me engano vai dar quatro bolinhas. Isso. E agora a gente tem que tentar pegar um fantasminha mano. Fantasminha é fora de pegar mano. Ele dá mais bolinha e os caras vai louco atrás dele. Voltei aí rapaziada. Tive que dar um pause bem rapidão mano. Já entrei aqui de novo. Vamos caçar um fantasminha então. E aí mano. Consegui pegar o fantasminha velho. Vamos mostrar então os pontos que ele dá aí. Ele tem uma pequena diferença dos outros mano. Ele fica invisível de vez em quando. Então eu recomendo vocês não segurarem a tela. Porque aí você vê onde ele foi mano. Ele tá por aqui ó. Eu vou mudar um pouquinho pra frente. Vou jogar um ângulo 16 que é um pouco reto. E bater uma força aqui. Não considerava. Aí achei ele mano. Agora eu vou deixar a tela solta. Ele vai andar de novo. Tô ligado que ele já veio pra frente mano. Então não tem erro aqui. Vou dar um passinho pra trás. E dar outra lapada nele. Toma. Ele é o parceiro. Tá aqui o nome dele. Aí ele tá correndo de novo. E tá um pouquinho ali na frente mano. Então... Só vai batendo nele. E lembrando que se você mandar mais dois e tridente é melhor mano. Porque é a quantidade de projéteis. Não a quantidade de dano. Tá ligado? Vamos fazer aqui agora o normalzão mesmo mano. Eu geralmente eu curto mais pegar os servos velho. Aqui um. Aqui um. Mano. Aí. Tá meio lagado essa parada aqui mano. Isso porque o nosso server aqui é bem paradão. Imagina os servers que são mais... Mais agitado tipo server 7, o 65 e o 34 velho. Isso é louco. Esse bagulho deve tá infernal mano. Acho que o horário também influencia mano. Se você for fazer de madrugada. Deve ser mais tranquilo. Mas também depende né. Porque eu acho que a quantidade de bichos que é... De monstros que aparecem é... Como pode dizer? É igual a quantidade de players que estão no evento. Tá ligado? Porque senão seria muito fácil né. Se logo de madrugada você pega todos os fantasmas. Já era. Acabou. Então eu prefiro pegar a ceninha mesmo mano. É dois ataques. Duas soldadas. Quatro pontos. E tipo... Ela não fica invisível mano. Porque se você tiver do outro lado aqui. É mais complicadinho pra acertar o fantasma. Uma reninha que apareceu do meu lado já mano. Mentira que o maluco pegou ela na minha frente. Que mentira velho. Aqui reninha, reninha. Ué? Ah. Achei que eu tinha perdido ela de novo. Eu ia ficar louco dessa ideia. Já era mano. Já era. Distância dois e meio. Tem erro aqui não pra... Já era. Deslagou. Deslagou. Hehe. Mano. Vou ver se eu arranjo os cuponzinhos. Porque eu tô querendo pegar o prêmio de 250 árvores mano. Aí vou ver o que eu faço mano. Se eu compro mais um tempinho a mais durante esses dias de evento. Se eu dobro as bolinhas lá. Tô querendo pegar os prêmios. Da hora. Da hora. Cadê a rena? Foi o fantasma fantasma. Ah. Pegou o fantasma ali em frente. O fantasma nasceu de novo ali. Aí. Peguei o fantasma. Isso aqui é foda mano. Parece que os fantasminha tá nascendo tudo ali no mesmo lugar. Pé. Isso é louco. O próprio bichinho ali. Ele dá... Ele... Tipo. Te ensina o que fazer mano. Acho que ele tá aqui né. Ele te ensina o que fazer. Ele disse que quantos mais projéteis. Mais faz pra você derrotar ele. Esse power se tira aqui mano. Não tenho certeza que ele tá ali. Ih. Errar o que pai? Tá tirando aqui. O embote pega atalho invisível meu irmão. Atalho invisível meu parça. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele sempre tá no meio. Então ele tá aqui nessa bolinha. 5 de distância. Tem erro não. Tio joga no ângulo 65 quando você cai pro lado da direita aqui ó. E já era. Tio joga mano. Vamos ali agora. Cadê ele? Tá ali uns 7. 7 né mano. Ih caraii. Passou um pouquinho a força. Ou não né. Ou faltou. What the fuck? É isso aí mano. Eu vou terminar esses minutinhos aqui que eu tenho. No videozinho. Puta. Pega. Pega o servinho. Peguei mano. Roubei do molequinho. Molequinho tava grudado ali. Eu peguei primeiro. Tipo. Sei não. Eu vou falar um pouco depois sobre os prêmios mano. Também. O evento se eu não me engano ele vai de hoje dia 18 até o dia 27 mano. São dois dias depois do Natal. Deixa eu dar uma olhada aqui. É vai até. Passando esse domingo vai até o próximo mano. Bem tranquilão mano. Dá pra fazer bastante pontos. E alguma coisa que eu vi dos prêmios mano. É que vai ajudar bastante pra ele que é fraco mano. Porque a sua força não faz diferença nenhuma pra você fazer pontos aqui dentro do evento. E os prêmios eles dão título de totem mano. Então você pega todos os prêmios. Acho que até o de 25 árvores é tranquilo. Quer dizer o de 70. Você consegue fazer sem pagar. O de 250 eu duvido um pouco que você consiga fazer. Pegar as 270 árvores sem pagar nada mano. Sem dar nenhum cupom. Ih o maluco pegou ali. Rina, 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 rina. Tem duas renas aqui mano. Achei que eu não ia entrar na partida. Sei louco. Então mano. Como eu tava falando nos prêmios. É... No pacote dos prêmios tá contido bastante título de totem mano. E também prática mágica nível 2 velho. Que pra quem é um pouquinho mais fraco. Não tem evoluído essas coisas. Faz bastante diferença mano. Inclusive eu vou mostrar um pouco depois das quantidades. O de 250 dá bastante coisa mano. Porém são muitas árvores. Tem que pegar 2.500 bolinhas em... 9 dias. Foda. Isso aí mano. Mais 4 pontos na conta do pai. Reninha, rininha. Rininha do pai meu irmão. É... Eu não tenho certeza sobre quanto custa. Mas acho que é 300 cupons. Inclusive você ganha mais meia hora. Se você tiver um 5k de cupom mano. Você faz umas... Um tempo a mais. E depois você dobra as bolinhas lá mano. Fica tranquilão. Então tira aí no parceirinho lá. A reina legal. Esqueci mano. O parceiro é o outro lá. É o fantasminho. O nome dele tá parceiro. E uma dica que eu dou também pra quem vai fazer isso mano. Não caça só os fantasmas velho. Pega o que tiver mano. De preferência tipo... Eu só não curto pegar a bombinha mano. Mas tipo... Pega qualquer coisa. Porque tem nego que fica caçando o fantasma mano. Você não... Acaba não pegando nada velho. Eu curto mais pegar as reninhas velho. Mas sei lá. Ó a reninha aqui. Reninha. Não consigo clicar nela mano. Peguei mano. Ô os bichinhos tá tudo bugado mano. Parece que tá fazendo um... Um acasalamento ali mano. Pra não falar outra coisa tio. E vamos aí mano. De preferência também se você quiser usar arma que tem... Que abrange o ângulo maior mano. É legal velho. Ih mano. Passou a força. Ah sorte aqui. Sorte aqui é tranquilão pra acertar aqui mano. Não tem erro não pai. E é nóis mano. Acho que esse foi o último. Provavelmente vai acabar meu tempo aqui. Não. Tenho dois minutos ainda. Bora moleque. Cadê mais um bicho? Mais um bicho. Rena. Rena. Rena aqui no canto. Aí. Mais uma rena velho. Não se pá. Vou conseguir pegar o prêmio de 12 árvores mano. Eu já abri e mostro pra vocês também. É nóis molequinho. Eu lembro que teve acho que no natal do ano retrasado mano. Que eles estavam dando colar de 48 nessa parada aqui velho. Eu acho que foi natal retrasado ou... Sei lá. Ou antes desse. Eles estavam dando colar de 58 mano. Aí todos os carinha. Nossa colar, colar, colar. Aí os cara foi lá. Fez igual doido. Pegou o colar. O bagulho não era renovável mano. Eu fui um dos caras que sofreu nisso. Que se matou pra fazer o bagulho diretão. Pra pegar os pontos. Aí chegou lá. O colar não era renovável. Era 7 dias mano. Só que no... Na paradinha lá. Tava dizendo que ele era renovável. Tá ligado? Aí pegou mais um fantasminho mano. Aí eu gosto quando cai desse lado contra o fantasma mano. Que daí se só mandou o reto e já era tipo. Porém é bem fácil de você localizar ele ó. Tá aqui ó. Tá aqui o vagabundo. Eu cuido dá um passinho pra frente aqui também mano. Que é mais fácil. Aí eu falei que o vagabundão tava aqui. Cadê o vagabundão? Tá. Ficou aqui nas bolinhas né mano. Aqui é tranquilo. A gente anda aqui. Dá um espacinho. E joga. Não tem erro não. É bem fácil. Tamo aí com 14 minutos de vídeo já. Você é louco. Provavelmente esse é o último. Se não for eu vou sair depois desse. Porque eu cansei já de fazer. E é nóis. Vamos deixar um salve aí pros parceiros. Pro Eric. Pro Thiago Pira. Pro Kazoo. Pro JBzinho. Quem mais? Os molequinhos aqui da sociedade também. Da Kamikaze. Salve pro Flash. TR. Lucas. Pra Ana. Pro Diego. Pro Luiz. Pro Rafa da Snake Ice. Aí pegamos aqui o prêmio. De 12 árvores. Tamo com 13 já. Acho que amanhã eu já consigo pegar esse também mano. 13 árvores. Pá. Aí mano. O que eu tava falando. Até este prêmio eu acho que dá pra fazer sem pagar nada mano. Até o nível 4. Porém esse aqui eu já acho complicado. São 250 árvores mano. Álvaro Obtenha. Bloco de Neve. Mágica Refine. Ó. 2 mil pontos de atualização do Totem. Fragmento de Pedra mano. 30 fragmento de pedra. Vamos ver qual é que é. Véi. Tá aqui o prêmio. Ué. Cadê o fragmento de pedra mano? Deixa eu tirar um print disso aqui né mano. Só por. Via das dúvidas. Pronto. Agora ele vai ficar ali e já era. Diz que tá dando 30 fragmentos de pedras mano. Porém. Não encontrei 30 fragmentos mano. E é isso aí rapaziada. Se gostou do vídeo aí. Deixa um like. Adiciona os favoritos. Se inscreve no canal. E fui. Tchau. Tchau.